Olha só gente, que lindo esse aqui ó, que maravilha. Olha só que bacana, aqui nós temos um pé de Ipê. Aqui nós temos a placa informativa, você chegou aqui, a primeira coisa você tem que ler essa placa informativa, que ela é um guia para você, e aqui mais uma vez, Monte Bom Jesus em Caruaru, gente, Caruaru, Pernambuco, olha só que lindo esse aqui gente, em volta das pedras, mas a terra é muito boa viu, aí ó, pedra de um lado, pedra de outro, é como se fosse uma fenda de pedra, e essa planta nasceu aqui ó, no meio da fenda aí ó, nasceu, Olha só, o rapaz, o guia que está aqui comigo, falou que dia 3 de dezembro é o dia da festa tradicional, isso quer dizer que foi feito dia 3 de dezembro de 902. Ah gente, só capitulando, é dia 13 de dezembro de 902 viu, isso aqui não tem placa não, mas para quem não conhece é um pé de xique-xique viu, isso aqui no sertão do Ceará, quando está a seca muito forte, os cabritos, os bodes né, e ele se alimenta desse xique-xique, ele vem e fura com chifre e bebe água, solta uma água né, e estão com muita fome como isso aqui também, tudo verde gente, olha só gente, então aqui ó, é um espaço maior, foi feito tudo com, com grade ó, aí aqui você pode ver o outro lado de Caruaru ó, bastante grande, essa casela ali amarela é uma escola? Não né? Onde é a escola? Ali é o convento, ali é aquela casela grande ali? Olha o convento aqui de Caruaru gente, gente só coisa boa viu, então quem vier aqui tirar umas férias aqui em Caruaru, Caruaru não vai perder não, só vai ganhar ó, principalmente se você vier na época do inverno gente, que tá tudo verdinho ó, hoje então meus amigos e minhas amigas, aqui tem vários lugares legais, só que tem os limites né, por exemplo, ali tem umas pedras ali ó, só que a gente não pode querer aventurar e subir porque tem risco, ah eu consigo, eu consigo isso, eu quero subir, mas quando você sobe em um lugar de risco, você tá pondo a sua vida em risco, você pode subir lá e não acontecer nada, mas você também pode deslizar, escorregar e cair né, às vezes você tem um descuido, é por isso que existe aqui as áreas muradas aqui com grade, para você vir até aqui com segurança, então isso é muito importante ó, tudo gradeado aqui ó, você vir com segurança ó, todo lado aqui ó, tem lâmpada, aqui é uma área de uns 40 metros quadrados, área muito boa, onde você pode visitar e olhar, você não pode querer chegar aqui, aí eu vou ali embaixo que eu quero tirar uma foto mais legal aqui embaixo, aí descer naquela pedra ó, você vai lá e pode conseguir tirar foto, só que você também pode escorregar, nós temos que ser consciente, isso tanto é na área, na nossa área física né, no nosso dia a dia, como na condição civil, às vezes eu tô com cinto de segurança e as pessoas falam, ah é o cinto de segurança, só que eu tô com cinto de segurança, é o cinto de segurança, não é o cinto contra a queda, porque na minha mente eu não vou cair, eu tô tendo, tô com cinto, mas eu já vou tá prevenido para não escorregar, porque eu não vou me arriscar, por exemplo, eu tô trabalhando em área de risco, perto de fiação elétrica, em São Paulo acontece muito, de você trabalhar a dois metros do fio elétrico, se você tá com a régua, primeiro passo, você tem que exigir para o seu patrão, chama a rede elétrica de força, a companhia de força e manda isolar todos esses fios para mim aí, senão a gente não conversa, porque é a sua vida que tá em jogo, então quando eu venho num ambiente que nem esse aqui, que tem área cercada, que eu atravesso os limites e vou querer tirar uma foto bem legal, em cima de uma pedra, área de risco, aí eu tô pondo a minha vida em risco, então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para aqueles que chegaram até o final, que não se arriscem, não ponham a sua vida em risco, vá nesses lugares, mas vá até o limite, aonde foi determinado para você chegar. Agora vamos iniciar aqui gente, a descida, olha só gente, vamos encarar isso aí agora hein, aqui é jogar a primeirinha e descer aqui, olha só, vamos olhar, pedra de um lado, pedra de outro, Aperta os cintos, vamos lá, Olha aí, rocha aqui ó, O fio mais dessa não é melhor, porque ela vê toda a cidade aí, Olha só, aqui nós fazemos uma curva aí ó, E aqui tem as muretas de concreto, olha, para segurar os paralepitos aí ó, olha só hein, Isso aqui, tá, isso aqui é o homem fazendo, ou seja, proporcionando uma visibilidade melhor, E o bem-estar para vocês que são turistas, que vêm até aqui ó, Bacana aí ó, Voltando aqui no muro de pedra aí ó, Olha aí, nasceu um mato na parede lá ó, Um abração, até o próximo vídeo, Fiquem todos com Deus, fui minha gente, tchau!